A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita No gogó Viver E não terá vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita É bonita E 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 a vida E a vida o que é de galáver não Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é meu irmão A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é algo de prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A beleza de ser uma dela frente Ah, meu Deus Eu sei, eu sei E a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E vou, 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 me ver E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar E a vida de ser feliz No nosso amor cantar Nós desejamos, desejamos em você Com orgulho, medo do teu viver Cantando o teu país Qualquer história de amor que faz ouvir ou chorar Cantar pra ser feliz Pai, obrigado por tudo E parabéns, meu Pai Onde quer cantar bem alto Pra todo mundo ouvir Nós amamos você Nós desejamos, desejamos em você Com orgulho, medo do teu viver Cantando o teu país Qualquer história de amor que faz ouvir ou chorar Cantar pra ser feliz Vai, pois estamos aqui Pra te ouvir cantar Cantar Amém 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 A hora, o dia já vem Ai, meu Deus, meu Deus Eu entendi de morro Ai, meu Deus Oi, meu Deus Tchau, tchau, tchau.